Roubei-te um beijo, não querias dar Estou muito triste, mas por ti não vou chorar Não vou chorar, não vou sofrer Estou muito triste, mas por ti não vou morrer Toda balada vou para as terras de Espanha Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia Tristes lamúrias, tu roxinol Encha-me em ala do nascer ao pôr do sol O pôr do sol, a luz da lua Não há de um mundo cara mais linda que a tua Toda balada vou para as terras de Espanha Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia Roubei-te um beijo, foi por paixão Vé lá, não digas a ninguém que eu sou ladrão Que eu sou ladrão, apaixonado Meu lindo amor, quero viver a teu lado Estou toda balada, vou para as terras de Espanha Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia Estou toda balada, vou para as terras de Espanha Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia Ai, lazinha, lazinha, um beijinho roubado Tantos beijinhos roubados que haviam por esses bailes fora E agora não temos nada, só mesmo estes vídeos aqui Lazinha oficial todos os dias, músicas novas para vocês E inscrevam-se no Facebook, no Youtube, no Instagram e agora também no TikTok Estão à espera do quê? Venham daí e roubem-me um beijinho Beijinhos para todos